Olá pessoal, vamos passar hoje aqui ponto a ponto a matéria que foi exibida ontem à noite pelo Fantástico para explicar para vocês e deixar as coisas muito bem esclarecidas. Nesta semana o Ministério da Justiça determinou uma investigação sobre a empresa Telex Free. O motivo é ter encontrado indícios de que ela promove uma pirâmide financeira, o que é proibido no Brasil. A Telex Free já estava com suas atividades suspensas por determinação da Justiça do Acre, mas os diretores da companhia dizem que vão provar que trabalham dentro da lei. Atingi a vaca de um milhão, graças a Deus estão entre os... Então vamos lá pessoal, como vocês podem ver aí, está mostrando aí o nosso querido Antônio Bezerril, um grande amigo inclusive, uma pessoa que se destaca, fez um grande trabalho na Telex Free durante esse tempo. Porém pessoal, veja bem, hoje as pessoas inclusive que estão aí manifestando por todo o Brasil, falando a favor da empresa Telex Free, mais de um milhão de pessoas a falando a favor, entendam, os nossos valores, eles variam hoje na grande maioria entre 800 a 2 mil reais. São essas as pessoas que estão aí fazendo manifestações. Isso hoje representa praticamente 90% do que a empresa remunera aí os seus divulgadores. Ter o Bezerril é uma maravilha, por quê? A seleção brasileira toda é composta por Neymar? Não. Então, do mesmo jeito, na Telex Free temos pessoas sim que se destacam, fazem suas vendas, criam suas equipes de vendas e conseguem ganhar mais. Mas na grande maioria são pessoas que entram no negócio e estão ganhando hoje aí entre 800 a 2 mil reais, 3, 4, 5 mil. Pessoal, é isso aí. Então, vamos continuar vendo a matéria? Acompanhe comigo. Estima-se que quase um milhão de pessoas em todo o Brasil se associaram à Telex Free. A Telex Free vende um programa de computador que permite ligações nacionais e internacionais para mais de 40 países. O valor do plano é tabelado em dólar, 49,90, pouco mais de 111 reais por mês para 3 mil minutos de ligação. Esse programa é semelhante a muitos outros que permitem fazer ligações telefônicas pela internet. Alguns desses programas podem ser baixados de graça e o usuário paga as ligações no sistema pré-pago. Nesse ponto da matéria, nós vamos mostrar para você também o seguinte. Também na Telex Free você baixa o programa de graça. Você utiliza de Telex Free para Telex Free também de graça. Agora, para que você faça suas ligações para outras operadoras, no caso, aí você tem, como foi falado no vídeo, que pagar crédito, não é isso? E o da Telex Free, comparado com todos, é o melhor deles. Pelo plano, pelo preço. Vamos continuar observando o vídeo. Além disso, a empresa oferece dinheiro para quem quiser anunciar ou revender o programa na internet. Nesse caso, é preciso pagar taxas de adesão. A mais barata custa o equivalente a quase 600 reais. Esse valor não é o correto. Para que a pessoa venha se tornar um dos nossos partners, fazendo a sua adesão, ela paga apenas 50 dólares. E com esse pagamento, ela terá o seu site e poderá já iniciar as vendas dos nossos pacotes VoIP. Então, entendam, 50 dólares apenas e não 600 reais, 50 dólares hoje, daria, vamos colocar aí, a 2 reais o dólar, daria 100 reais. Para que a pessoa se torne o quê? O nosso vendedor tenha o site criado com o seu login e possa fazer as vendas do nosso sistema. Então, explicado mais esse ponto, vamos continuar assistindo a matéria. O interessado tem duas opções. Ele pode apenas publicar anúncios da Telex Free na internet e ganhar uma comissão por isso, ou pode ganhar mais recrutando outras pessoas também dispostas a divulgar e revender o produto. Dessa forma, ele está criando o que se chama de rede. Então, vamos explicar mais esse ponto. Veja bem, quando uma pessoa paga 50 dólares, tá certo? Se tornou o nosso partner, fez a sua adesão e convida outra pessoa para também se tornar um partner, entrar na Telex Free, ninguém ganha nada. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu convidei duas pessoas que também pagaram 50 dólares. Quanto eu ganho? Nada. Essas duas pessoas, cada uma convidando duas, quatro pessoas. Quanto é que elas ganham ou eu ganho? Nada. Porque na Telex Free, é isso que tem que ficar bem claro, na adesão, ninguém ganha absolutamente nada. Agora, vamos falar da rede? Vamos falar da onde a pessoa começa a ganhar? Então, entendam. Aquela pessoa que fez a adesão de 50 dólares, ela tem duas opções. Ela pode adquirir um plano que nós chamamos de Adcentral ou um Family. Qual é a diferença? A diferença é o valor que é pago e também o número, a quantidade do estoque que ela recebe. Então, veja só. Se você é um Adcentral, você vai pagar 289 dólares e vai receber 10 contas VoIP. Você vai ter um estoque para poder vender as contas. Vocês entenderam a diferença? Se você fez um Family, você terá 50 contas VoIP. E vamos ver se dá lucro? Veja bem. Quanto eu falei que custaria o Adcentral? 289. Não é verdade? Quanto custa a nossa conta, como nós acompanhamos no vídeo? Nós acompanhamos no vídeo que cada conta custa quanto? 49,90. Então, veja. A pessoa que se torna o Adcentral, ela paga 289 dólares e ela recebeu 10 contas VoIP. 10 contas vezes 49,90 daria 499 dólares, ok? Descontando uma taxa aí de 5% que é administrativa, a pessoa ganha, vendendo as 10 contas, 449 dólares, se eu não me engano. Pessoal, isso é incrível. É aí que está o nosso diferencial. Nós ganhamos dinheiro e pagamos, remuneramos a rede pelas contas VoIP adquiridas. Ou seja, quando você convida uma outra pessoa para que ela entre na companhia, se tornando um Adcentral ou um Family, você que já está cadastrado está fazendo uma venda por atacado. E essa pessoa ganha dinheiro somente comercializando as contas no varejo, ok? Ou também no atacado, porque ela tem o mesmo direito que você. Que isso fique claro. Assim se forma a rede Telex Free. E a matéria continua. Vamos acompanhar. Vai chegar um momento em que todos esses participantes vão precisar de novos entrantes para serem remunerados e aí não vão encontrar pessoas suficientes dispostas a fazer esses investimentos. Segundo o professor, é nesse momento que a pirâmide quebra. Não há como manter a remuneração de todos os participantes da pirâmide, porque em um determinado momento vai precisar de mais pessoas do que existe no país, numa cidade ou até mesmo no mundo. Vamos lá pessoal. Então o nosso amigo lá, o professor, né? Falou com muita propriedade do que é uma pirâmide. E ele não está errado. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Eu vou até fazendo um pouquinho diferente, até porque eu estou há mais de 20 anos nesse negócio. Vamos fazer assim, ó. Para ajudar a que as pessoas entendam a diferença entre pirâmide financeira e Telex Free. Então vamos até ajudá-lo. Vamos supor que uma pessoa entrou aqui, ó. O você. E aí ele colocou dois. Dois coloca quatro. Quatro coloca oito. Oito coloca dezesseis. E assim, gente, realmente, a população mundial não daria conta de sustentar o ganho de todas essas pessoas. Isso eu concordo em número, gênero e grau. Agora, a Telex Free é isso? Não. Nunca foi e nunca será. Muito pelo contrário. Eu agora vou explicar a vocês como funciona a Telex Free. Vamos continuar? Então está aqui. Você. Ok? Você convidou duas pessoas. Agora, pessoal, eu vou abrir, né? Para que as pessoas entendam melhor, porque nós vamos explicar a Telex Free. Então você vendeu para A e para B. Vamos lá. Quanto é que você vendeu? Ah, o A entrou como A de centro. Eu já expliquei o que significa. Então o A pagou 50 dólares, que é a adesão, que ninguém ganha nada, e o A adquiriu o A de centro por 289. Ele recebe 10 contas VoIP. Ok? E nesse momento, somente nesse momento, você que vendeu para A é que vai receber a sua remuneração. Vocês entenderam agora, gente? Ninguém ganha dinheiro na adesão. E isso aqui, quanto A pagou no total? O 50 mais o 289. Aí você pode estar. Ah, mas isso vai crescendo. Um exemplo. Pessoal, agora eu vou puxar aqui, ó. Dois aqui. Um exemplo. É que vocês entendam, tá? Vou puxar aqui mais quatro aqui. E vou embora. Se eu também fosse levando isso, poderia eu confundir com pirâmide financeira. Não é verdade? Mas entendam. Além dessa grande diferença do dinheiro entrar, das pessoas ganharem dinheiro com a venda dos pacotes VoIP, que a pessoa adquire, você também tem um contrato, um contrato de 12 meses. Veja bem isso. Um contrato de 12 meses. Ou seja, nunca a Telex 3 vai ter que pagar A, B, C, E, D, E, F, G, H, I, J, todo mundo que está para frente. Então ela não precisa da população mundial. Outro ponto importantíssimo. Pessoal, nós estamos falando de comunicação, de tecnologia VoIP. Essas contas têm mensalidade. Ou seja, não precisa ficar comprando tudo. Não, as pessoas pagam a mensalidade. A mensalidade do nosso serviço é que sustenta o nosso negócio junto com o contrato de 12 meses, junto com tudo que envolve e que vocês ainda vão conhecer nessa nossa explicação de hoje. Ok? Então espero que tenha ficado muito claro para vocês que a Telex Free não tem o ad eterno de colocar pessoas e depois tem que remunerar todo mundo para cima, porque não funciona assim. A Telex Free tem qualificação. Ou seja, a pessoa para ganhar na rede, ela tem que estar qualificada. E o que significa isso, Carlos Costa? Significa que essa pessoa tem que vender, olha bem, vender VoIP. A pessoa tem que comercializar o produto da empresa, senão ela não está qualificada a receber ganhos. Espero ter explicado muito bem para vocês mais esse ponto. Explicado isso, vamos agora, pessoal, falar um pouco do nosso contrato de segundo ano, que vai ajudar também na explicação do professor. Veja bem, vamos lá de novo. João está aqui, trouxe Maria, trouxe José, trouxe Raimundo e por aí vai. Olha bem, pessoal, vamos lá, né? Não daria nem para continuar muito, mas eu quero que vocês entendam alguma coisa, ok? Faz de conta, um exemplo, essa rede é até maior do que isso. Vamos lá, faz de conta aqui que o João, ó, o João aqui ganhou aí, sei lá, 500 mil reais, um exemplo, com a empresa, né? Com a comercialização das nossas contas VoIP pela sua equipe de venda, ok? Quando fizer 12 meses, olha só, hein, pessoal, 12 meses, que é o contrato do João. Sabe o que vai acontecer? Sabe quanto o João vai ganhar? Absolutamente vão? Nada. Mas por quê? Porque ele vai ter que renovar. Então, veja bem, João saiu dessa rede. João já não existe mais nessa rede. Ou seja, essa rede já não tem que remunerar o João. E assim, pessoal, sucessivamente com todos. Olha só como é que vai acontecendo. Olha só. E o que vai acontecer então, Carlos? O negócio vai acabar? Claro que não. O João está aqui, ó. Aqui é o contrato de primeiro ano do João, ok? O que vai acontecer? O João vai vir para um contrato de segundo ano. Quanto o João paga para fazer esse contrato de segundo ano? Ele vai pagar a adesão dos 50 dólares, que ele já pagou uma vez no primeiro ano. Vamos supor que o João era um family. Ele vai pagar o family, ok? De mais 1.375 dólares. E agora, pessoal? Surpreendos. Vejam aí a sustentabilidade cada vez mais clara para todo mundo. Quanto o João ganhou? Tinha ganho um ano? 500 mil reais. Você sabe quanto o João vai pagar? E muitos já estão pagando. Pena que nós estamos aí, né? Com essa situação. Senão a coisa estaria muito melhor para todo mundo. Mas, veja bem. O João vai pagar. Isso está no nosso contrato. Diga-se de passagem. É bom que você saiba. O João vai pagar 20% do que ele ganhou no ano anterior, descontando o imposto de renda retido na fonte, que ele paga rigorosamente todos os meses. Porque a empresa, como o nome já diz, né? Ela retém isso e passa aos cofres públicos. Então, vamos arredondar, gente? Porque, né? 500 mil, 27,5% para mim não tem que fazer essa coisa. Vamos supor que ele pagou de imposto 20%. Ou seja, 20% de 500 dá o quê? Dá 100 mil? É isso mesmo, gente? Então, tá. Saiu 100 mil. Então, quanto ele ganhou fora o imposto? 400 mil. Quanto é que dá 20% de 400 mil? O João vai pagar mais 80 mil reais. Ou seja, ele vai pagar 80 mil. Se eu não me engano, só que aqui está em reais, né, gente? Que eu falei em reais, tá? Aqui está em dólar, né? Então, vamos acertar isso, tá bom? É só fazer aqui a conversão do dólar. E o João vai pagar aí 84 mil, sei lá, 84 mil reais para renovar. Pessoal, entendam. Olha só, o João não recebe mais aqui na rede de primeiro ano. E essas outras pessoas também. Esse é o processo que acontece na nossa companhia. Isso está no nosso contrato, mas as pessoas parecem que insistem em ignorar e não vê. Mas está lá. Nós estamos lutando para mostrar para vocês como um negócio desse é insustentável. Se no primeiro ano, se no primeiro ano, e o João pagou apenas 1.425 dólares, se eu não me engano, ganhou dinheiro. Depois, quando fez o seu contrato no segundo ano, ele teve que pagar mais 80 mil. E assim acontece com todo mundo, com todo mundo, do que ganhar na empresa. Essa é a Telex Free. Olhem com carinho esses detalhes, por gentileza. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Toda nova pessoa que agrega a sua rede, você vai ganhar uma comissão, sendo que você a convidou diretamente. Hoje eu estou com resultado de 2 milhões e 200 mil reais nesse projeto. Em 8 meses de trabalho, na verdade. Mas hoje você tem quanto na conta? Na minha conta bancária? Até ontem eu tinha 850. Aí eu comprei esse carro de 200 mil à vista, né? Aí ficou lá com 600 e tantos mil. Então, quer dizer que o nosso amigo Joab ganhou aí mais de 2 milhões. O que ficaria muito bom a reportagem também ter dito, porque é a realidade. Ele pagou o imposto de renda dele. Ele teve retido na fonte os impostos devidamente, mês a mês. Então, ele pagou. Outra coisa importantíssima e que você vai acompanhar daqui a pouco no vídeo com a gente. A reportagem do Fantástico fez uso do nosso VoIP, mas não foi ao ar. Vamos acompanhar um pouquinho? Vamos continuar. A gente pega o nosso celular, instalamos um software aqui no aparelho, ou smartphone, ou no notebook, ou em qualquer dispositivo que tenha um suporte. E o que a gente faz? Simplesmente configuramos a nossa conta da TeleXPRI no nosso aparelho. E agora vamos discar, vamos fazer a chamada para um celular aqui, que, por exemplo, eu vou ligar para esse meu outro celular. Rob, qualquer pessoa que ele tenha um número, peça para ligar para uma pessoa que está fora daqui. O que ele quer fazer o teste, mostra aí. Ele consegue ligar para a TV? Liga, é 32-03, é um fício. Mas tem que ser com o celular. Qual que é? Vamos ver, é 7-1, tá gravando, tá gravando agora. 7-1, 3-2-0-3. 3-2-0-3. 3-2-0-3. 12 e 10 12 e 10 Então olha só, aqui nós vamos fazer um teste Estamos ligando aqui para rever Bahia Não é isso? Vamos colocar aqui no alto-falante para a gente ouvir Beleza Esse é o sistema voz Esse é o sistema voz Opa, boa tarde, tudo bem? Você está ouvindo bem essa ligação? Está ouvindo? Claro Então é isso que a gente queria saber Muito obrigado Esse é o nosso produto E tem feito a revolução no nosso país Porque com baixo investimento As pessoas têm ligado tanto para o Brasil Como para o mundo inteiro Vimos juntos, não é verdade? Usou a tecnologia da empresa Fazendo uma ligação, se eu não me engano Para a Rede Globo da Bahia E vocês ouviram a resposta da pessoa? Se estava ouvindo ele bem Qual foi a resposta? Com certeza Outra coisa que nós temos a falar É o seguinte No próprio vídeo O Joab falou Quem é que comprou esse carro? Comprou lá a BMW Gente, entendam Graças a Deus Nós temos um Neymar também No nosso time Como temos outros Neymar no time Mas a Telex Free Como eu falei Lá no início Mostrei para vocês Ela é constituída por pessoas Que ganham aí 2, 3, 4 mil reais De 800 até esse valor É esse povo que está na rua Pedindo o direito deles trabalharem Não são os milionários em si Os milionários apoiam Ajudam Mas mesmo na Telex Free Eles não são a maioria Então nos ajudem bem Outro ponto importante O dinheiro que essas pessoas ganham na Telex Free Está fazendo sabe o que? O Joab não comprou um carro? Então está movimentando o mercado brasileiro Nós temos conhecimento de algumas agências Que falam mesmo pessoal Que nunca venderam tanto carro Como estão vendendo com uma só empresa Vendendo com o pessoal da Telex Free Isso gera o que? Gera imposto na cidade Não é verdade? Isso gera emprego E não é só carro não É eletrodomésticos Terrenos Imóveis Apartamentos Casas Roupas Todo o mercado de uma cidade Gente Está se beneficiando também Inclusive né Os governos municipais Estaduais E federais Então pessoal Vamos continuar vendo o vídeo? Este homem que não quer se identificar Disse que teve prejuízo Porque pagou o pacote Que permite revender o produto Mas não conseguiu formar uma rede Você não recebe nenhum apoio Depois até mesmo Um treinamento Para cada só pessoa Você depois nem consegue Às vezes cada só pessoa É mais um grande erro né Veja bem As pessoas não tem Nesse caso Como tomar prejuízo Elas podem não ganhar O dinheiro que estão esperando Por quê? Se você entendeu tudo até agora A pessoa quando entra Quando faz um ad-centro Quando faz um family Ela adquire contas VoIP No atacado Pelo contrato de um ano Não é verdade? Um ad-centro Dez contas VoIP Ok? Ele reclama que não teve treinamento Veja só Nós pagamos comissões Justamente Para que as pessoas Treinem As pessoas que elas convidam E fazem essas vendas Essas pessoas Dentro do nosso trabalho É conhecida como O seu upline O seu patrocinador Então você amigão Que diz ter tomado prejuízo Sinceridade Não é possível Porque você recebeu as contas E fora Que você ainda tem lá Os seus ganhos Pelos anúncios Então me desculpe tá Com toda sinceridade Mas isso Dentro da Telex Free Não é verdade Vamos continuar assistindo o vídeo Diretor de um site Que divulga queixas De consumidores Contra empresas O Reclame Aqui Afirma A Telex Free Bateu o recorde De reclamações Em um único mês Atingindo mais de 7.300 reclamações Em 30 dias Se você considerar Que até então O recorde Era de companhias Do setor de telefonia celular Esse número Chama muita atenção As principais queixas Contra a Telex Free No Reclame Aqui Se referem a atraso Nos pagamentos acertados E dificuldade de comunicação Com a empresa Como vocês podem ver A Telex Free Olha só pessoal Olhe nossos números Com relação ao Reclame Aqui Voltaria a fazer negócio conosco 86,7 Solução 85,9 Nós tivemos de soluções Gente O atendimento ali De atendidas 22,9 Nós paramos de fazer Sabe por quê? Porque as grandes empresas Não reconhecem o Reclame Aqui Como algo De benefício Para elas Tanto que não respondem Um Uma reclamação E como o próprio A própria pessoa do Reclame Aqui Falou As companhias de telefonia móvel Que são a liderança Lá em reclamação E pesquisa lá Pelo nome das companhias E vocês verão Que eles não respondem Uma sequer Então eles não reconhecem O Reclame Aqui Até porque O Reclame Aqui Como você pode ver Olha aqui na imagem Ele é mantido Por doação Então eu não sei O que a gente poderia fazer Então a Telex Free Que no início Começou a responder sim Nós tínhamos equipe Separada do nosso suporte Para atender aí O Reclame Aqui Ou outra empresa do ramo Realmente tivemos que passar E hoje Estamos atuando Com atendimento Na sede da empresa Como muitos sabem E pelo nosso ticket O que vem dando bem Graças a Deus Vamos continuar vendo o vídeo? No Acre Essa professora Fez um empréstimo De 10 mil reais Para entrar no negócio Com a decisão da justiça Que bloqueou os pagamentos Da Telex Free A situação dela Ficou difícil Me encontro assim Extremamente aporrecida Porque assim Proibir as pessoas De entrarem Tudo bem Mas aí proibir As pessoas que já investiram Receberam o seu retorno Eu já acho assim Um pouco demais Neste fim de semana Divulgadores da Telex Free Estiveram na frente De emissoras da Rede Globo Pelo país E protestaram Contra esta reportagem Do Fantástico E contra a decisão Da justiça Nós viemos aqui Devido a uma arbitrariedade Da justiça Que bloqueou Os pagamentos De todo mundo Da Telex Free Do Brasil inteiro Os trabalhos Nós não podemos trabalhar Estamos impedidos de trabalhar E eu estou impedido de receber A nossa empresa Ela vem pagando Todos os advogadores Pagando seus impostos Em dias E ela interditou isso Nós acreditamos na empresa A empresa é legal Pirâmide financeira São outras coisas ilegais Se fosse uma pirâmide financeira Certamente iríamos aqui Um milhão e meio de pessoas Reclamando Nós queremos mostrar Que essas pessoas Estão todas satisfeitas Com o nosso negócio Que todas estão recebendo A empresa não deixou De pagar ninguém É isso que me diz Se é feliz Está vendo só O povo abraçou A Telex Free O povo está entendendo O povo está sendo reconhecido Os resultados Que o povo está tendo Está levando Essa empresa A crescer cada vez mais Então você Meu amigo Você que está aí Do outro lado Vejam todas essas imagens Nós estamos juntos Entendam Nós estamos juntos Hoje Amanhã Depois Sempre E como eu sempre digo Quem está no comando Dessa empresa Vocês sabem muito bem Gente Não tem como É Deus Porque empresa Nenhuma no mundo Suportaria O que a Telex Free Está suportando Eu não estou aqui Para afrontar ninguém Não estou aqui Para afrontar juiz Não estou aqui Para afrontar promotor Desembargador A justiça Não Muito pelo contrário Analisem No nosso país Não tem regulamentação Para o marketing multimível Analisem a nossa A nossa empresa Os nossos números E nos deixem trabalhar Nós da empresa O nosso povo Trabalhar Até porque Com tudo isso Está colocando interrupção No lançamento Do Telex Commerce É Sabe o que vai ser O Telex Commerce O maior intermediador De negócios Da web brasileira Gente E depois Do mundo Muita coisa Vão ser comercializada Ali Apartamento Carro Supermercado Padaria Tudo vai ser vendido Através do Telex Commerce E as pessoas Vão estar Ganhando Sendo remuneradas Pelo cashback As pessoas Vão estar sendo remuneradas Pelo que? Pelo movimento Pelas vendas Dentro do Telex Commerce Ok? Não parem essa empresa Deixem essa empresa trabalhar Porque Ela não é minha Ela é nossa Essa empresa É do povo brasileiro